Vamos começar mais um vídeo hoje E eu estou muito feliz porque eu cheguei em casa hoje, meu trabalho cedo E agora eu tô preparando os recheios dos bolos A mãe preparou um pouco também Agora tá mexendo com a montagem dos bolos no pote Vai ter bolo no pote de danoninho caseiro, de... Nossa, vai ter... Danoninho caseiro, vai ter de laca, vai ter de ninho com morango, de amendoim Então, são vários sabores E graças a Deus nós vendemos bem Os empadão também vendemos, graças a Deus Então, Deus está na frente de tudo E eu vou mostrar pra vocês o que eu estou preparando agora Eu vou preparar um recheio de doce de leite Que vai amendoim também E eu peguei duas caixinhas de creme de leite Duas de leite condensado Não, duas de leite condensado, duas de creme de leite Vou colocar um pouco de doce de leite E vou colocar também um pouquinho de paçoquinha Que tem aqui em casa, tem duas paçoquinhas E daí depois, amanhã mesmo, vou comprar outros tipos de amendoim Pra colocar por cima na cobertura do bolo Essa espátula que eu levei no programa, eu perguntei pra mulher se eu podia usar Porque eu me acerto muito com essa espátula Muito bom essa Na janta de hoje, a mãe fez uma sopa bem gostosa de miojo com sopa preta de feijão Tá bem quente, por causa que tá saindo uma fumacinha Não dá pra ver no vídeo Mas tá quentinha E não pode faltar aqui a gasosa e a framboesa Que nós gostamos muito aqui em casa Olha a mãe aqui Na sala tá passando chaves Os bolos no pote de banoffee Que é pra encomendar de amanhã Aqui desse lado zimpadão Então aqui, hoje foi o dia de Labute Labute, de produzir Graças a Deus e a mãe que também tá aqui desde cedo Desde cedo, trabalhando Graças a Deus, não tem serviço E agora eu vou comer aqui a sopinha bem deliciosa Hummm Muito bom Mas foi com esse palmo da beira do homem, ó A mãe come e derruba comida na roupa, né? Uhum Foi um babirinho Sempre foi assim, né? Bebezão Pra lembrar, na Joyce Na Joyce é assim também Fui que ela tem me derrubado É? Meu pijama de vaquinha da Tordi Nunca mais saiu do meu couro também Só aqui que daí eu vou dormir de noite E eu desabotou porque não tá muito apertado aqui Se tiver muito frio, não é toquinho Deu orelhinha A mãe, que a calça que ela mandou costurar Calça nova Calça nova Não tá focando Faceira Aquela calça da Noel Gênera O bebê derramou a sopinha na blusa E o pai colocou até o boneco Ele sabia que ia gravar ele Gracinha É isso com as fãs É fazer briseza Pra ver se ele não enxerga Nossa Ailton Náticas Trinta anos Náticas Nome das outras fãs Amei com ciúmes Doçando o pai Claro Não é bonito papai Vou mostrar pra vocês Que olha o sacola Que tem aqui do lado Na minha TV Todos os presentes que eu ganhei Fora as caixas Que tem também Eu fico muito feliz De saber que as pessoas Têm muito carinho por mim Que gostam dos meus vídeos Isso é Encantador pra mim E aqui tem a sacola Toda a sacola Aqui tem a caixa da Todd Tem mais caixa dentro do meu borda-roupa Sem falar nos pacotes Que vem as roupas Tudo E agora eu tô marcando aqui Fazendo umas anotações Que tem das encomendas Dos bolos Tudo bem certo E é isso Eu de pijama A mãe de pijama A pijaminha rosa dela Vamos comer Um padrão bem delicioso Com uma glasosa De frambuesa De certo o pessoal Olha pra nós Ver nossos vídeos E pensa Nossa, como só comem, né? Mas o melhor que tem na nossa vida É comer uma coisa bem gostosa, né? Se alimentar bem Tomar refrigerante Isso Uma cervejinha Uma cervejinha Toma cervejinha Eu faço um bolo de banofre Ui Quer cair no vizinho Só pra tomar cerveja Só pra tomar cerveja Só pra tomar cerveja Só pra tomar cerveja Tá cair Não precisa tomar cerveja Olha só Isso Tem mais na geladena Gasosa aqui não falta Imagina se é da água 3 Chama você fazer um vídeo Aham Eu não quero Não quero Hummm Olha que bonito também Faz até um coraçãozinho em cima Tá apaixonado Esse é empadão de frango Ele tem um de frango e requeijão Olha esse empadão de frango é R$25,00 De 750g De frango e requeijão é R$27,00 E o de palmito é R$30,00 Um gasol azucino é melhor ainda Um gasol azucino de abacaxi ou de frango A expectação é pra mim Uma cerveja é melhor ainda Vamos colocar um ketchup Olha o barulhinho da felicidade Que bem Hummm Tem empadão de frango e requeijão assado? Hummm Só pra você? É só os dois, né? Uhum Tem só um de frango assado a vursa É que daí se tivesse assado Levava junto pra passar de chá Eu e a mãe já estamos já desanimados Tanto comer Comemos agora pouco a sopa preta De mais empadão É ceia e é ceia É ceia Depois da janta, jantar é ceia Ceia Pode ser Aqui os gasol aqui em cima Tem muita gente que acha que nós comemos só bobagem Nós comemos bobagem bastante Mas só que nem é tanto A gente come também arroz, feijão, comer verdura Tomar água É porque a maioria das vezes que eu gravo os vídeos Sempre são essas horas Então dá a impressão que nós comemos bastante bobagem Mas não, nós só comemos uma saladinha Tomamos água É que isso a Globo não mostra É bem isso Então nós temos uma vida saudável Não é só porcaria que comemos E eu também não só bebo Todo dia direto Eu durmo também Ai Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E não se esqueça Que todos os dias Às 18 horas Sem vídeo novo Aqui no meu canal no Youtube Se inscrevam Ativem o sininho Deixem o like Porque me ajuda bastante E se vocês têm alguma ideia Alguma sugestão Para trazer aqui no meu canal Pode comentar aqui embaixo Do vídeo Que eu vou estar lendo Eu sempre leio os comentários Só que às vezes não consigo responder Por causa que É aquela correria Que vocês, né Imaginam Vocês sabem Tudo Mas eu Eu amo cada um que comenta Que cada um que curta E eu fico muito feliz Enche meu coração de alegria E muito obrigado Por vocês estarem participando Estarem interagindo comigo Nos comentários Deixando o like Um grande abraço E que vocês tenham Uma ótima noite Um ótimo dia Enfim